Ligar pro 3226 2650 Já vou liberar o telefone pra você poder ligar 3226 2650 Nós temos uma brincadeira Fácil, fácil, ó Eu tenho certeza que quem ligar de primeira vai levar Nosso presente, já tá aqui na árvore Nossa árvore tá ficando bonita Tá chegando presente, viu? Então aí é um super presente da Chiquérrima Não só a mulher precisa participar O homem que participar vai poder presentear A mulher aí, né? O amor da sua vida Então os homens podem participar Pra levar um presente da Chiquérrima Pra aquela mulher especial E as mulheres vão gostar bastante Já vou adiantando Tem um super presente Aqui dentro Tem uma peça que é indispensável aí No guarda-roupa No closet de qualquer mulher Então ligue agora 3226 2650 3226 2650 Não deixe de participar Telefone está liberado 3226 2650 Liga e participa Olha só, gente É o seguinte Eu vou mostrar Um vídeo E vai ter a ver Vai ter a ver A brincadeira Vai ser um quiz Muito fácil Uma pergunta simples Que eu tenho certeza Que você vai acertar Sobre a nova novela Da Record TV Vê, gente Apocalipse Sim O que é isso? O que é isso? Mostra o presente da Marli, mostra o presentaço que ela vai faturar, olha só, gente, olha aí o presente da Chiquérrima, nós temos aí para mostrar para você, Marli, bom dia! Olha o short lindo da Degrã que você vai poder faturar, viu? Bom dia, Marli! Bom dia, princesa! Meu amor, com um bom dia desse, meu dia ficou mais especial agora, meu Deus, que alegria! Muito linda! Muito obrigada, Marli! Marli, estou feliz demais com a sua ligação, viu? Você quer faturar esse presentaço? Com certeza, meu amor! Marli, mulher, é fácil, ó, é fácil! Tá na expectativa aí por essa novela, Apocalipse? Eu amo as novelas da Record! Ah, então você não vai perder, porque Apocalipse está incrível, Marli! E a brincadeira é fácil, fácil demais! Eu vou colocar aqui um quiz, uma pergunta, você vai acertar de primeira! Ó, valendo aí! Coração acelerado! Coração bate forte, não bate? É o seguinte, tá valendo! Eu vou fazer de tudo para você, Marli, levar o presente! Que dia e horário estreia a nova novela da Record TV, Apocalipse! E aí? Terça-feira, oito e meia da noite! Tá certa a primeira resposta, gente? Ó, Marli já passou na primeira etapa! Coração acelerada! Ai, 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 Marli, olha, eu estou aqui, ó, super ansiosa para você! Ó, a pergunta é... Antes da pergunta, roda o vídeo do Apocalipse aí para ela, vai! E aí, Marli, 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 olha nós de novo! Vamos agora, a segunda pergunta para você levar! Você já acertou aí a pergunta? Chega que eu vou ficar na frente que já tem a resposta! Apaga, gente, apaga! Muito legal, produção! Vocês já presentearam aí a Marli, já deram a resposta, já deram tudo! Menino, eu estou passada! Não que a gente queira, assim, te ajudar, nada disso, longe da gente te ajudar! Mas, assim, tem uma foto que passou aqui, né, que não é sua, não, não é sua! É do talentosíssimo ator da Record TV! E, assim, eu quero que você responda! Vai lá para a pergunta, 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 vai lá para a pergunta! A pergunta é, qual ator... Ó, está fácil, demais, viu? A gente deu uma colher de chá, não, a gente deu uma colher de chá, não! A gente deu chá inteiro para você! Qual ator interpretará o vilão da trama? Marli, me conta! Ah, eu esqueci agora! Mulher, mulher, passou a foto dele, que a produção... Eu sei quem é! Sabe quem é? Eu sei, ele trabalha com a Xuxa! Esse mês! Ah, gente, ah, não, ela, ela, ó, ela foi certeira, certeira! Só vou te adiantar, começa com S! E aí, gente? Ah, esqueci agora o nome dele, é um gato! É um gato, é? Ai, meu Deus! Põe a foto dele aí, para ver, que aí ela vai lembrar quando tiver com a foto! Tem torcida em casa, tem... Olha ele, é esse aqui? É esse mesmo! Ele é um gato, é? Mulher, não posso estar falando isso, não, meu amor, que está assistindo, você não me complica, não, Marli! Dia de época! Hã? Os Dez Mandamentos! Ele fez também? Ai, produção! Ela acertou, gente! Só está esquecida do nome! Ele vai fazer que vilão? Pronto! Qual é o vilão? Ele vai fazer o vilão? Ó, põe aí a resposta! É, o Sérgio! É isso, Marli? Sérgio Maron! Pronto, acertou! Aí, agora sim! É esse mesmo! Ó, Marli, muito obrigada por ter ligado, faturou o presente, viu? A nossa produção vai falar com você, vai dizer pra você vir aqui, pra poder receber seu presente, tá bom? Tá bom, meu amor! Então, convida todo mundo pra assistir Apocalipse, Marli! Eu amo Apocalipse, assistam, que é muito boas do Novena da Record! É isso mesmo, Marli! Ó, muito obrigada! Quer mandar um beijo agora pra alguém? Pra você! Aí, pronto! Ó, muito obrigada, viu, Marli? Beijo, beijo, beijo! Ó, muito obrigada, viu?